Sabe por que tem que ser escolhido por Deus? Porque às vezes tu pode ter só o carisma, tu pode ter o talento, tu pode ter o dom, tu pode ser brincalhão, tu pode ser engraçado, tu pode ser inteligente, mas é só aí. E quando você não é escolhido por Deus, é apenas colocado porque tem algumas virtudes naturais, a igreja vai sofrer. E eu digo com pesar, o irmão está filmando aí, para todo o Brasil, eu digo com pesar, existem muitos hoje assumindo a posição de líder, de bispo ou de pastor, que na verdade só tem o talento natural, não tem a capacitação divina. Quando Paulo ia escolher bispos, coloque bem aí, 14, 23, no livro de Atos, e havendo-lhes feito eleger anciãos em cada igreja, e orando, com o que meus irmãos? Esses homens não eram escolhidos com gracinhas, esses homens não eram indicados em porta de cozinha, esses homens não eram fabricados de qualquer jeito, para pegar uma credencialzinha e sair dizendo que era pastor, esses homens não eram colocados para ganhar voto, para ser presidente, esses homens eram escolhidos com oração e jiju, para representar a Deus aqui na terra. Às vezes até nós fazemos a sabatina, vamos colocar aqui o irmão, ele passou pelo conselho, ele foi aprovado pelo conselho, terminou o seminário, tudo isso é bom, mas eu pergunto, será se ele foi constituído pelo Espírito Santo? A palavra pastor aí, se você analisar no texto, é aquela pessoa que tem que fazer três coisas, cuidar, proteger e amparar. Quais são as três coisas que um pastor faz? Pronto, é desse jeito. Nunca pense aí que o pastor é colocado no aspecto de hierarquia, pastor aí é colocado para ficar na frente, para se o lobo vier comer as ovelhas, ainda que ele apareça, o pastor tem que matar o lobo. E se o pastor não matar o lobo, quem primeiro o lobo tem que comer é o pastor. Viu, pastores? Às vezes nós queremos fugir da luta, queremos fugir da batalha, tem um bocado aí andando bonitão, todo importante, mas o pastor é para proteger o rebanho, o pastor é para estar na frente do rebanho. Agora o pastor que trabalha, meu irmão, que ele está na frente, aqui tu não entra não, urso, aqui tu não entra não, lobo, aqui tu não entra não, cachorro, aqui tu não entra não, satanás, porque Jesus disse lá em João 10.10, eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Agora eu vou dizer a igreja, quando a igreja vê que o pastor dela é homem de Deus, dá a vida por ela, ela tem que cuidar do seu pastor. É ou não é, irmãos? Porque encontrar pastor macho é difícil. E quanto mais crente, aí é que está difícil. Tem um bocado de pastazinha aí, irmão. Não tem? Pronto, o irmão chega para ele, pastor, a mamãe está morrendo lá no hospital. É, irmão, é assim mesmo. A vida, não é assim? Tem esses altos e baixos. A Bíblia diz, irmão, lá em Colossos, lá em Tessalão de Centro, 5, 7, 18, em tudo dá graça. Aí pronto, aí a irmã sai mole, não é assim? Pastor, o que é, irmão? É porque eu quero lhe dizer, pastor, que eu estou desempregado. Estou desempregado. É, irmão, está uma crise aí, a gente está vendo aí como é que está o governo, e aí, mas vamos morar. Não é assim? Ela fica mole. Pastor, a mamãe está doente. De que, irmão? Ela está com câncer. Nós vamos morar, irmão. Deus vai fazer a obra. Tu vem para cá, te ajoelha logo bem aqui. Aí pronto, agarra na mão dele, pai. Como é o nome da irmã? Pai Celestial, A tua filha está ali. Onde é? Qual é o hospital que ela está? Está em tal lugar. Pronto, está lá, até na hora da morte. Se Jesus não curar, mas ele vai olhar para ela e diz, aí é pastor. É ou não é? Aí é pastor. Olha, está difícil a crise, irmão. É o seguinte, traga teu currículo, bote aqui, vamos ver o que Deus vai fazer. Eu vou orar por você. Aí a igreja diz assim, ô irmão, esse aí é pastor. Esse aí é pastor. Porque pode não dar certo, mas ele sabe que ele fez a força dele para batalhar pela vida do irmão. Tem crente que ele é o seguinte, irmão. Pastor, bota ele num pasto bom, leva ele para as águas cristalinas, como está no Salmo 23, pega o cajado para defender, aí na hora que o pastor quer comer um pouquinho do leite, o irmão fica falando. O que é isso, irmão? Não é assim? Quem é que vai para a guerra? A sua custa. Pastor vai estar trabalhando, irmão, tem uma viagem da convenção, a viagem não é dele não, é da igreja. Pode pagar. Paga, irmão. Pastor trabalha. Sim ou não? Pastor trabalha. Olha, irmão, tem um trabalho ali, tem um carro da igreja, é o pastor. Não, deixa o pastor ir, que esse carro aí, ele tem que ir. Então, é o seguinte, queridos, a igreja sabe. Aqui, Paulo, ele está dizendo que nós fomos chamados para ser vigia e também para ser pastores. Agora, ele prossegue. Ele diz uma coisa para mim e para todos nós, que a igreja não é do pastor. De quem é a igreja? Vamos lá, bem forte. De quem é a igreja? Quem comprou a igreja? Está em Romanos 8,31. Só que também, além dele alertar o pastor que o pastor não é dono da igreja, ele também alerta o crente. Ele diz para o crente que o crente também é só o... só ovelha. Para o pastor, ele diz, vocês são só vigias, vocês são só guardas para apacentar. Mas também para a ovelha, ele diz, tu é só ovelha. Alguma ovelha, no rebanho, discute com o pastor? Vamos lá, só me ajude. No rebanho, uma ovelha discute com o pastor? A ovelha, para onde o pastor bota ela? Ela vai ou não vai? Vai. Então, por isso que eu prefiro a palavra rebanho. Porque quando vem assembleia, dá uma ideia de que é uma assembleia que todo mundo tem voz. E no rebanho, a voz maior é a do pastor. E o pastor que está com a ovelha, ele não vai maltratar a ovelha porque ele sabe que a ovelha não é dele. De quem é a ovelha? É de Jesus. E lá em 1 Pedro, capítulo 5, ele diz, quando sumo, pastor! Então, para que eu vou me orgulhar aqui na frente? Eu sou o tal. Para que eu vou tratar uma ovelhinha mal? Não! Porque essa ovelhinha, Jesus comprou ela com o sangue dele. Ele me botou para cuidar dela. Mas vai chegar o dia que ele vai dizer, ó Senhor, Gesso, Walter Nilson, cadê as minhas ovelhas? Agora, igreja, seja uma ovelhinha temente ao pastor. ou... Tchau!